Eu sou um barato normal Muitos têm tendência a achar que isso não é mal Mas não posso ter uma vida normal Se tem nenhum desgosto, todo mundo está exposto A um ataque sobrenatural Desde que ninguém nunca viu igual Eu não sou psicopata Embora só a gente tiver Vindo e gravada as pessoas para mim Na rua olha o torto Que prefeririam com certeza me ver morto Para nunca mais ver o meu rosto Para eu não dar mais nenhum desgosto Posso enrotar na luz Mas não tenho a mesma habilidade quanto a mulher Sou mais poderoso que o único que ela Mas eu não sou rico Não escrevi um pés de cela Não me diga que estou errado Pois pode sobrar para o seu lado Eu sou um barato normal Que se queixa mas que continua sempre igual Se todos soubessem como é legal Derreter os outros sem fazer nenhum esforço Será se a virar natal Ia ser maria nacional Eu sou um barato normal